Nós selecionamos os 22 principais clubes europeus hoje em dia e vamos contar pra vocês quem é o maior artilheiro histórico de cada um deles. Esse nosso tour vai passar por 6 países europeus. A gente começa na Itália, então, falando da Roma. E quando a gente fala de Roma, geralmente vem na cabeça quem na hora, né? Francesco Totti. Porque Totti é a Roma e a Roma é o Totti. O craque italiano que passou os 24 anos da sua carreira profissional defendendo as cores aí do Di Alorossi é o maior ídolo e também o maior artilheiro da história da Roma, então, com 307 gols marcados. Agora vamos pro Napoli. Falou de Napoli, muitos lembram do Maradona. Mas apesar de ele ter sido um dos melhores jogadores de todos os tempos, recentemente tivemos jogadores históricos do Napoli ultrapassando o Dieguito aí na tabela de artilheiros. No momento da gravação desse vídeo, o maior artilheiro da história do Napoli é o belga Dries Mertens com 148 gols marcados. Obviamente que ele não foi melhor que o Maradona, né? Nem mais bem sucedido que o Diego lá na cidade de Napoli. Agora, você fazer mais gols do que Dios, né? É um feito e tanto. Chegando na Juventus, estamos falando de um clube que teve vários artilheiros maravilhosos durante a sua história, né? Mas um camarada que passou 19 anos da sua vida como profissional do clube, o craque Alessandro Del Piero, é o maior artilheiro da história da Juve, com 289 gols marcados. Incluindo letra em final de Champions League, só pra dar um exemplo, né? E até agora a gente falou de jogadores mais ou menos recentes, né? Agora, chegando na Inter de Milão, a gente dá uma bela voltada no tempo, lá pras décadas de 30 e 40, porque o maior artilheiro da história do clube é o Giuseppe Meazza. O matador meteu 284 gols com a camisa da Inter e fez tanta história por lá, que até hoje o estádio onde a Inter e o próprio Milan jogam, né? Que é popularmente conhecido como San Siro, tem o nome oficial de estádio Giuseppe Meazza. E até aqui você provavelmente tinha no mínimo ouvido falar de todos os jogadores aí. Agora chegamos no Milan e a história pode ser um pouquinho diferente, porque foi nos anos 50 que o sueco Gunnar Nordau, que jogou 7 temporadas pelo Milan, marcou 221 gols. Essa você não sabia, né? Fala a verdade. Agora chegamos na França, pra falar do Lyon, um clube que foi hepta campeão francês de forma consecutiva, mas que mesmo com esse período de glórias incrível, o maior artilheiro da história do clube vem ainda de um tempo bem mais distante. Entre 1960 e 1974, um brother chamado Fleury Dinalo meteu 222 gols com a camisa do Lyon, sendo então o maior artilheiro da história do clube. Agora, o melhor jogador da história, aí vocês já sabem quem que é, né? É brasileiro. Indo pro clube mais forte da França recentemente, né? O PSG é um clube que mudou de patamar nos últimos anos, então é natural que o maior artilheiro da história lá seja um cara mais recente. E é exatamente o Edinson Cavani com 200 gols marcados. Vale o destaque que no momento da gravação desse vídeo, o Mbappé tá ali já cheirando no cangote do Cavani. E em condições normais de temperatura e pressão, muito em breve será ele, Kylian, o maior artilheiro da história do Paris Saint-Germain. Agora a gente dá um pulo lá em Portugal pra falar do maior artilheiro da história do Porto. É o Tuga Fernando Gomes, que teve duas passagens pelo clube, né? Uma na década de 70, outra na década de 80. E em mais de 450 jogos pelos dragões, ele marcou 355 gols, sendo até hoje o maior artilheiro. Indo pro esporte, é algo semelhante, né? O maior artilheiro é de muito tempo atrás, décadas de 30 e 40, quando um jovem chamado Fernando Peiroteu, que fez toda a sua carreira lá nos Leões, né? Marcou 540 gols em 332 jogos. Uma média bizarra de 1.6 gols por jogo. Parece muito absurdo, né? Mas o futebol, há 80 anos atrás, era bem diferente. E apesar de eu achar um pouco estranho, né? É o Sporting que tá falando. Tá lá no site oficial dos caras. Então, quem sou eu pra brigar com os números? Fernando Peiroteu. Era tipo o Cristiano Ronaldo da década de 30, né? Agora, meu amigo, falando de Benfica, a sua mente já começa a trabalhar e já começa a puxar a imagem dele, né? O gênio Eusébio, apelidado de Pantera Negra, e que já foi até comparado com o Pelé, pra vocês terem uma noção, fez a sua história no Benfica nos anos 60 e 70, marcando simplesmente 638 gols em 614 jogos. Mais um com média superior a 1 gol por jogo, né? E o Eusébio, com 20 aninhos, meteu doblete em final da Champions, né? Então, o cara era brabo. Chegando na Alemanha, vamos falar do maior artilheiro da história do Borussia Dortmund, que é um camarada chamado Ad Prysler. Ele jogou nas décadas de 40 e 50 e meteu 168 gols com a camisa aure negra. Eu conhecia? Não. Você conhecia? Provavelmente não. Deixa nos comentários, mas eu duvido, hein? Agora, chegando no Bayern de Munique, quem não conhece o maior artilheiro da história dos bávaros tá completamente maluco, porque nós estamos falando de De Bomba, né? O Gerd Müller, o maior artilheiro da história do Bayern, com sobras, metendo 566 gols em 607 partidas. Claro que são eras diferentes, claro que a gente não pode ficar comparando muitos jogadores assim, mas só pra você ter uma ideia, o Cristiano Ronaldo é altamente vitorioso e considerado quase um deus lá no Real Madrid, né? E marcou 451 gols. O Gerd Müller marcou cento e poucos gols a mais pelo mesmo clube, cara. É mole? Imagina o quão lendário que é ele lá no Bayern de Munique. É um recorde que vai demorar décadas pra ser batido novamente, talvez nunca ninguém consiga tirar esse posto dele. Por falar em Real Madrid, agora a gente chega na Espanha pra falar do Sevilla, né? O tradicional clube aí da Andaluzia, o maior vencedor da Europa League, que tem como maior artilheiro da sua história um camarada apelidado de Campanal. Legal o apelido e tal, mas o nome dele é muito mais estiloso, se liga. Marcelino Guilhermo Gonzalez del Rio Garcia de la Liera. Tem formulário que ele ia preencher que não cabia o nome todo, né? Lá nas décadas de 30 e 40, este camarada marcou 217 gols com a camisa do Sevilla. Chegando no Atlético de Madrid, um clube que teve muitos grandiosos artilheiros, né? A gente fala de um maluco que fez história não só dentro de campo, mas também fora dela como treinador, que foi Luiz Aragonês. Os 173 gols que ele marcou pelo Atlético transformaram em até hoje o maior artilheiro da história do clube. Ele que começou jogando em Madrid, mas no Getafe e no Real, tá? E depois virou ídolo do Atlético. Quase que um Raul Gonzalez invertido, né? As histórias que o futebol conta. Agora a gente chega em Real Madrid e Barcelona, que vai ficar até sem graça, né? Todo mundo já sabe. Apenas os dois jogadores mais populares do planeta são os artilheiros. Cristiano Ronaldo marcou 451 gols pelo Real Madrid em 438 jogos, passando simplesmente caras como Puskas, Di Stefano e Raul na artilharia do Real, né? É mole? Talvez hoje a gente não tenha noção do tamanho da grandiosidade que Cristiano Ronaldo terá na história. Depois que ele se aposentar daqui 20 anos, imagina como é que a gente não vai lembrar desse cara. E a mesma coisa dá pra dizer do Messi, que marcou 672 gols com a camisa do Barcelona, cara. É um negócio inacreditável. Um número, assim, parece irreal, né? E ambos aí são, com muitas sobras, os maiores artilheiros da história desses dois clubes. E muitos de nós não vimos o Eusébio jogar, não vimos Gerd Miller, mas vimos Cristiano Ronaldo e Messi. Então a gente pode se gabar um pouquinho, né? Pra fechar o vídeo, a gente aterriza na Inglaterra, começando com o Manchester City, também um craque de fácil conhecimento para todos, já que o maior artilheiro da história do Sitão é o Sérgio Kun Agüero, com 260 gols marcados. Com o detalhe de que Kun não é nome, é apelido com base em um desenho animado, né? Se você quiser saber mais, a gente explicou nesse vídeo que tá passando no card, tá? Já no lado vermelho, também vamos para um atacante que escreveu a sua história faz muito pouco tempo, o maior artilheiro Red Devil é Wayne Rooney. Ícone da era de ouro ali do time comandado pelo Sir Alex Ferguson. Ele marcou 253 gols com a camisa vermelha e continuará sendo o maior artilheiro por muito tempo, porque os caras mais perto do Rooney na tabela de artilheiros do Manchester United já estão todos aposentados. Vai ter que nascer um Rooney 2.0 pra destronar o cara. De Manchester pra Londres, chegamos no nosso querido Tottenham, né? Que tem como maior artilheiro da sua história um camarada chamado Jimmy Griffiths que marcou 266 gols pelo clube e que tem uma história bem interessante porque apesar de ele ser o maior artilheiro da história do Tottenham e ser ídolo por lá, ele também é ídolo no Chelsea. Com o detalhe de que se Harry Kane renovar seu contrato com os Spurs e ficar mais algumas temporadas, provavelmente ele vai passar o Jimmy Griffiths, né? Já no rival do Tottenham, o Arsenal, o maior artilheiro da história, era nada mais nada menos do que Thierry Henry, um dos melhores jogadores franceses de todos os tempos, né? Eleito pela torcida do Arsenal como o melhor jogador da história do clube e que marcou 228 gols com a camisa dos Gunners aí. Mas o gol que ele marcou que doeu mais nos brasileiros foi com outra camisa, né? Londres é cheia de clubes tradicionais e agora a gente chega no Chelsea pra falar de um raro caso dessa lista em que o maior artilheiro da história do clube não é um atacante, não é um centroavante. Frank Lampard era um criador de jogadas que chegava na área pra finalizar. Um meia atacante de manual, né? Marcava gol a rodo e inclusive meteu 211 bolas na casinha com a camisa do Chelsea. O que ele era bom de chegar na área pra brocar não tá escrito. Inclusive, ele fez um gol bem ao estilo Lampard quando jogou por uma temporada com a camisa do Manchester City contra o próprio Chelsea. Uma lei do ex que na hora deu pra ver que doeu nele, cara. Foi um gol que assim deu dor física no camarada. E finalmente chegamos no nosso ponto final do Tour Europeu lá na cidade de Liverpool do lado vermelho, né? Onde os Reds tem como maior artilheiro da história o bigodudo Jan Rush que além de um nome maneiro tem 346 gols na história com a camisa do Liverpool. Agora que a gente encerrou posso fazer um desabafo pra vocês? Bom, primeiramente a gente escolheu 22 clubes aí mas é claro que poderiam ter entrado outros aqui talvez, sei lá o Marseille da França por exemplo. Mas o ponto que eu queria ressaltar é que pra fazer este roteiro este vídeo eu e o roteirista Yuri sofremos muito pra encontrar os dados, tá? O Transfer Market geralmente é uma fonte confiável pro futebol mais moderno quando a gente começa a entrar algumas décadas pra trás eles erram muito lá e portanto a gente sempre buscou os dados diretamente de fontes oficiais nos sites dos clubes mas olha só tem cada clube que não tem uma paginazinha, amigo dedicada ao maior artilheiro da sua história que não tem um rankingzinho ali com os maiores artilheiros tá ligado? Uma paginazinha de estatísticas atualizadas é um negócio vergonhoso chega em alguns momentos se até um desrespeito com a história do próprio clube, né? Na página do Henry no site do Arsenal por exemplo vocês acreditam que na mesma página no mesmo texto eles colocaram dois totais de gols diferentes pro Henry? Exatamente eles falam lá Henry virou o maior artilheiro da história do clube com 226 gols aí embaixo tem a ficha técnica do Henry nome Thierry Henry gols 228 então tá, né cara? Mas espero que vocês tenham curtido esse vídeo se curtiram deixa o like antes disso aí que ajuda a divulgar o vídeo e o canal pra mais gente e nos vemos no próximo então um grande abraço falou! Eu não vi Jimmy Greaves mas eu vi Harry Kane oi! 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 oi!